E então, quando o Senhor nossa mão, nós queremos contigo aqui em Deus E o amor de Deus, e a poder o Teu Filho de Deus Senta comigo, a minha bênção, onde a esperança reúne os irmãos Canta meu reino, cansa a terra Mas tem coragem, desvia as mãos O mundo de Deus foi assim, Deus bendito, mas eu entendi E a vontade do mal, a paz E a visita, glória, sem o céu Mãe do Senhor, nossa mão, nós queremos contigo aqui em Deus Senta comigo, a minha bênção, onde a esperança reúne os irmãos Canta meu reino, cansa a terra Mas tem coragem, desvia as mãos Canta meu reino, cansa a terra 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 Canta meu reino, cansa a terra